Se alguém conhece o meu bairro, sou eu. É o meu bairro e não o troco por mais nenhum. Há uma história para contar em cada rua, em cada esquina, em cada rosto familiar com que nos cruzamos. Mas sabe uma coisa? Eu gostava de fazer o meu bairro ainda mais feliz. Gostava que no meu bairro se pudesse passear mais. Que tivesse mais diversão e brincadeira. Que se pudesse embelezar para ficar ainda mais bonito. Ou até mesmo que pudesse ser mais alegre. E somos nós, os vizinhos cá do bairro, que sabemos o que nos faz falta. Agora, com o programa Bairro Feliz do Pingo Doce, qualquer um de nós pode fazer o nosso bairro mais feliz. Se tem uma ideia para o seu bairro, junte uma mão cheia de vizinhos e inscreva a sua causa até dia 23 de junho em pingodoce.pt. A causa mais votada pelo bairro recebe até 1000 euros. E é tão simples participar. Está tudo nas nossas mãos. Inscrevemos porque sabemos o que faz falta ao nosso bairro. E votamos para escolher a causa que o Pingo Doce vai apoiar. Se um bom vizinho ajuda a fazer um bairro feliz, ter um Pingo Doce no bairro também. Já ficou com uma ideia? Então não espere mais. Faça o seu bairro feliz. Pingo Doce no bairro feliz.